O fosfato de creatina é a fonte de energia para a força muscular ou para a velocidade, para tudo que envolve fibras brancas, é a fonte de energia mais rápida, é a primeira fonte que oferece energia quando nós temos algo que obriga muita força ou muita velocidade. Então, a primeira oferta de energia, o primeiro relâmpago que vai acontecer é do fosfato de creatina, que é uma fonte de energia que se esgota muito rapidamente. Ela fica armazenada no interior da célula, então ela vai ser quebrada, o fosfato de creatina vai ser quebrado e vai produzir uma quantidade de energia grande, mas por um tempo muito curto. A partir do momento, né?